. 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 U.S. Arm Agora é do Brasil Caraboncinarista, acho Olha só isso aqui Slim Guide Slim Try to win Slim Guide Ah Numeração no Jeep Achei muito bonito Muito bonito Por pouco eu não pego a Expedition Por pouco Olha só O Porsche Rapa na mira Olha só que linda Essa Rapa na mira Sai Sandeiro Sai Chastinha Outro Sandeiro Aqui ó Só Panameira Panameira Hybrid Híbrida Sai Foketo É isso que eu tava falando É disso que eu tava falando Tem uma RSQ3 Lá atrás Tem uma M3 Um Subaru Acho que é um A WRX Eu não sei se é só A WRX STI Também É bonito Uma V4 Porsche Boxer Ódio acho que é a 7 A outra maneira Taycan Cor bonita Outra Boxer É Boxer? Eu acho que é Boxer E hoje É Um 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 Hum...